Fala, galera, tudo bem? Eu sou o Leandro Domingues e hoje eu vim aqui para falar para vocês sobre o novo plugin ou extensão para o VS Code que acaba de ser lançado, na verdade, hoje, dia 14 de maio de 2020 acaba de ser lançada uma extensão para o VS Code onde a gente pode executar várias coisas e comandos e conexões do MongoDB diretamente no VS Code. Assim, é uma extensão muito aguardada porque a gente que trabalha com o VS Code para fazer um montão de script e um montão de coisas a gente queria ter alguma coisa mais integrada que fosse com o MongoDB dentro do VS Code e agora essa extensão está muito bacana e permite a gente fazer conexões, rodar scripts explorar os objetos, eu consigo ver as minhas coleções e tudo mais e até tem autocomplete, code snippets e tudo mais. Eu vou mostrar um pouquinho para vocês agora de como a gente faz a instalação. Se você ainda não tem o VS Code, na descrição do vídeo tem o link para download. O VS Code está disponível para Windows, MacOS e Linux então você pode baixar, tem uma versão por table também que você pode, não precisa nem de instalação e você pode executar e rodar um montão de aplicações Python, Node, enfim, uma infinidade de coisas dentro do VS Code. É muito bacana, ele é uma das principais ferramentas que eu utilizo no meu dia a dia de administração de bancos e outras coisas de MongoDB junto com os meus scripts em Python, em Node, em JavaScript mesmo, puro e eu utilizo bastante o VS Code. Então eu estou muito feliz hoje de poder compartilhar com vocês essa nova extensão. Eu vou compartilhar minha tela aqui Deixa eu ver Legal, bacana A primeira coisa que vocês podem fazer na verdade, aqui a minha extensão já está instalada eu venho aqui nos plugins vou limpar isso aqui tudo mas se eu digitar aqui MongoDB ele já vai vir aqui MongoDB for VS Code então aqui é só clicar no install como nessa outra extensão o meu já está instalado então ok bola para frente ele vai instalar e vai ficar esse ícone aqui da folhinha nesse ícone a gente tem aqui as nossas conexões então se eu quiser adicionar uma nova conexão eu clico aqui nesse botão nesse maisinho ele vai abrir para mim aqui um assistente de conexão onde eu coloco o hostname, a porta se eu tiver autenticação se eu estou conectando um réplica 7 qual que é o meu read preference se eu estou acessando via SSL ou se eu tenho um SSH túnel também habilitado ok primeiramente eu vou conectar na minha máquina localhost coloco aqui localhost a minha porta 19.000 e vou dar o connect pronto, feito ele está dizendo que eu estou conectado e eu posso fechar já essa minha janela aqui ó vocês podem ver que ficou a minha conexão localhost na porta 19.000 eu posso renomear a minha conexão também dar um nome mais amigável por exemplo minha conexão local feito está aqui e aqui ele já me lista todos os bancos que eu tenho nessa minha instância local e eu posso navegar nesses bancos então, sei lá se eu pegar aqui o meu banco sample eu tenho aqui as minhas coleções representado aqui por pastinhas eu tenho views também as minhas views então ele está representado por esse olhinho aqui se eu chego aqui na minha na minha coleção e-mail eu tenho aqui documents e esquema no documents ele vai pegar uma amostra dos meus documentos esse campo aqui é o valor do campo underline ID que eu tenho lá no meu documento do MongoDB quando eu clico nesse cara aqui ele já me traz o documento já me trouxe o documento aqui se eu clico aqui no esquema ele já me traz qual é o esquema pegar aqui uma coleção que tenha mais algumas coisas vamos ver se essa people aqui tem tem pouquinhos campos também mas ele vai mostrando aqui quais são os campos que eu tenho isso é muito legal porque a gente consegue fazer por exemplo, eu estou escrevendo alguma agregação alguma coisa assim eu consigo navegar e saber o esquema dos meus documentos não lembro o nome do campo tal eu consigo ver por aqui essa coleção tweets eu acho que ela tem bastante coisa olha lá, está vendo? olha que legal aqui quando eu tenho um subdocumento por exemplo ele já me demonstra aqui como essas duas chavinhas e eu tenho aqui arrays um arrays aqui representando pelo documento desculpa pelos ícones aqui do colchete e os documentos que estão dentro desses arrays então é muito bacana mesmo fechando aqui eu consigo criar o que a gente chama de playgrounds então aqui eu crio um novo clico aqui nesses três botõezinhos aqui nesses três pontinhos create mongodb playgrounds ele já vai me dar um exemplo aqui you use do meu database que eu quero usar e aqui ele já tem um bb.sales.drop para dropar essa minha coleção ele já tem um insert menu onde ele vai adicionar vários documentos aqui depois eu posso executar um find e até mesmo um aggregation então deixa eu criar esse novo banco aqui meu banco aqui nesse iconezinho aqui do play ele está executando aqui para mim localmente ele já me trouxe aqui no output aqui o resultado do meu último comando que é a minha agregação que eu fiz aqui então ele já me trouxe aqui ele adicionou esses documentos e já trouxe isso daqui para mim já agregado porque foi o último comando que ele tinha naquele meu playground então é importante dizer que cada playground ele vai executar do início ao fim eu ainda não tenho uma possibilidade de selecionar esse comando aqui e dar simplesmente aqui o play ele vai executar somente aquele comando de aggregate cara mas assim é questão de tempo né a gente sabe que o plugin saiu hoje e o VS Code se atualiza praticamente toda semana daqui a pouquinho já sai uma nova funcionalidade tá se eu criar aqui por exemplo um novo playground eu tenho aqui os meus arquivos nessa minha pastinha MongoDB eu vou criar aqui um novo um novo arquivo vou colocar aqui novo playground ponto MongoDB para que eu para que o VS Code já entenda que ele vai ser um playground tá o playground só para dar um panorama também ele é uma interface é um ambiente JavaScript que ele permite eu executar como se eu estivesse no MongoShell né então eu consigo dar os comandos referente ao meu database nesse nesse playground tá então se eu chegar aqui por exemplo db ponto deixa eu ver se ele dá aqui o deixa eu dar um use aqui use meu banco ok aqui ele já vai executar ok ó ele já me dá a mensagem dizendo que tu coca o meu banco um ponto e vírgula aqui só para desencargo e olha aqui ele já tem um autocomplete db ponto ele tem algumas algumas operações algumas funções ali do do contexto do db e eu tenho aqui o sales representado por uma pastinha que seria a minha coleção então ponto sales ponto eu tenho todas as as funções também referentes à minha coleção então posso dar um aggregate um book write tudo mais ou um find one por exemplo né find one abri fechei de novo costume aqui né de selecionar só esse comando não tenho como vou executar de novo meu playground e ele vai trazer aqui para mim os meus itens da minha coleção de sales tá um outro negócio bacana também que tem eu posso criar aqui uma constante chamar ela de de agg ela vai receber aqui um array né ela vai receber um array e eu tenho como colocar os meus estágios de agregação eu posso fazer um grupo por exemplo olha lá ele já me completa deixa eu voltar aqui para mostrar melhor para vocês olha um dollar group tá vendo dollar neo geoneer né graph look up ou um group então vou escolher aqui ele já me traz um highlight aqui né do do que que é essa função então se você está aprendendo também aggregation framework isso aqui vai te auxiliar bastante né então vou colocar aqui o group ele já me traz o modelo deixa eu só diminuir um pouquinho esse meu output então aqui eu tenho o group eu vou aqui agregar por por item que é o meu campo vamos voltar lá né para saber aqui cadê o meu ah de novo eu não dei um refresh vou dar um refresh para que ele apareça aqui o meu banco olha lá meu banco minha coleção e o meu esquema né então eu tenho o campo chamado item vou agregar por vou agrupar por item vou chamar aqui um total um total que eu quero saber quanto de cada item foi vendido então $sun ele já tem também alguns operadores dos estágios de agregação né $sample $search beta $set $skip vou usar o sum aqui e vou agrupar contar o campo somar o campo quantity que está aqui no meu campinho ele já tem um ícone aqui dizendo que ele é um numérico né beleza fiz a minha agregação chego aqui no meu sales ponto aggregate e passo a minha variável aqui de agregação vamos ver se funciona se eu não vou passar vergonha aqui mas eu acredito que sim olha lá que bacana ele já trouxe o item XYZ tem 30 o ABC 17 e assim por diante né se eu quiser colocar por exemplo um outro estágio aqui no meu na minha agregação simples aqui abro um novo estágio dólar sorte por exemplo vou ordenar esse cara aqui ordenar por o campo total em ordem ascendente né ele trouxe vai trazer aqui vai me reordenar olha lá o item o ID JKL 1 15 17 30 vou mudar a minha ordenação para descendente vou rodar de novo olha lá ele já está me trazendo aqui tá então é muito bacana olha isso aqui era um recurso que a gente tinha no Mongo Compass por exemplo que eu eu continuo achando fantástico esse recurso do Compass que é você montar os estágios do do Aggregation Framework de forma visual aí você vai vendo o output desses estágios ali na hora então é muito bacana também para você fazer montar os estágios do teu output do teu Aggregation Framework e já ver o output de saída para o próximo estágio muito bacana mas você pode usar também em conjunto você pode montar o teu o teu o teu teu pipeline ali o teu Aggregation Pipeline ali no 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 e copiar exportar trazer aqui para o Visual Studio e montar o seu playground aqui tá então é muito bacana eu achei fantástico o autocomplete que ele tem essa essa questão dos code snippets né que ele também disponibiliza para a gente e essa e essa facilidade da navegação tá então é muito muito legal e eu vou agora conectar fazer uma conexão com o meu com um cluster que eu tenho lá no MongoDB Atlas tá que também a gente aqui nessa minha conexão local a gente preencheu os campos eu indiquei qual era o servidor qual era a porta se tivesse usuário senha e tudo mais né agora eu vou criar uma nova conexão só que agora fazendo por connection string então eu vou clicar aqui no adicionar uma nova conexão ele vai abrir de novo o meu assistente e só que dessa vez eu vou clicar aqui nesse link aqui ó connect with a connection string então cliquei aqui ó viu que ele já abriu pra mim um exemplo do que que eu devo digitar aqui nesse comando que é um MongoDB SRV né eu vou lá no meu cluster do Atlas vou copiar minha string de conexão como se eu estivesse conectando com o MongoCompass tá vou trazer pra cá vou abrir de novo né vou colocar aqui o meu usuário e senha eu tenho aqui artigos uma senha super forte aqui mudar um dois três né um enter aqui ó ele já vai tentar conectar com esse com esse meu cluster tá ó lá já conectou posso fechar e aqui um adendozinho que eu preciso fazer pra vocês vocês viram que quando eu conectei quando eu dei o enter ali ele tentou a conexão ele fechou a minha conexão local tá ainda não é possível manter duas conexões abertas tá mas de novo isso aqui é a primeira versão provavelmente mais alguns dias aí a gente tenha essa 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 funcionalidade você manter duas conexões abertas e depois selecionar em qual conexão você quer rodar aquele playground ou aquele o seu seus scripts né nesse caso aqui hoje ele fecha a conexão que você está atualmente abre uma nova né então eu já tenho aqui ó de novo lá no meu no meu cluster lá no Atlas né eu estou conectado com ele rodando ali num cluster no Azure eu tenho aqui meu banco eu tenho aqui a minha pastinha aqui também que está o mesmo banco que eu criei lá o Sales o Documents que eu tenho lá ó tá vendo ele trouxe uma amostra aqui pra mim e o meu esquema tá então vocês viram que é muito fácil é só copiar lá do meu do meu do meu MongoDB Atlas a minha conexão da minha connection stream como se eu fosse conectar com o Compass e colar ali e já crio uma nova conexão da mesma forma posso clicar aqui com o botão direito e renomear minha conexão Atlas com enter aqui ó já ficou pra mim tá uma outra coisa um outro recurso bastante legal que eu achei também é você colocando aqui no meu caso tô usando o Mac Command Shift P eu tenho alguns comandos né então por exemplo o Launch MongoDB Shell então eu dou um enter aqui ó ele já vai me abrir aqui no meu terminal do VS Code uma conexão com o Shell do meu cluster ó lá tá vendo eu tô aqui conectado MongoDB Enterprise o nome do meu do meu cluster tô conectado na minha máquina e aqui eu posso executar os comandos como se eu tivesse na verdade como se eu tivesse não eu estou num Shell do MongoDB mesmo por exemplo em Smaster eu consigo ver a configuração aqui do meu do meu cluster quais são os hosts que eu tenho ó tá um Shell sem precisar usar um terminal por exemplo né na verdade aqui o terminal tá embutido eu não preciso sair de uma janela pra outra tá então assim é bem bacana eu achei muito legal as minhas primeiras impressões foram bem bem legais eu acho que só tem a a evoluir mais né a gente tinha alguns plugins ali que permitiam até a conexão com na verdade são bons também que permitem conexão com com Cosmos DB por exemplo então se você tivesse um um banco lá no Cosmos DB rodando Mongo você poderia conectar já direto do do VS Code pra algumas instâncias de Mongo também eu já cheguei a conectar mas ele não tinha essa funcionalidade bacana que é você rodar os comandos direto dali tá então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo deixa seu like aqui no canal e até a próxima valeu um abraço tchau